Se liga a transmissão Audiovisual, acho que tô enxergando Meu inferno astral, todo final Tem um começo aprendizado Vem de berço, ó Mas tô aprendendo A ama livre Os livros na estante tão entrando em depressão Abandonado, empoeirado E o motivo é solidão, é Sólido, todo sonho posto em prática São longos caminhos, torta e a poesia enigmática Antipática, veio pra causar Mas vai ser das vezes melhor se incomodar Fazer você pensar, se mover, sair do lugar Através do ritmo, de alguma forma nos conectar Mas, aí meu caro, amigo Verdadeiros são raros que na nota De três reais foram parar E eu tô sendo parceiro aqui, bem claro Amigos falsos são tão caros E eu não quero pagar, não Sem barganha com meus versos Isso aqui também é um negócio Eu não ganho nem um terço E pra gravar faço consórcio Contra forte ou alicerce Firmar armamento bélico, todo ser apodrece Nunca me psicodélico E tamo longeão Da emancipação mental, é Mas tamo junto, firmão, firmão, firmão Via transmissão neural E tamo longeão Da alforria mental, é Mas tamo junto, firmão, firmão Lutando via transmissão neural Eu sigo construindo o rascunho da minha vida O esboço da minha ira Nos colocaram dentro do tabuleiro E o filha da puta Falou se vira, falou se vira E a vida de colorida Virou preto e cinza Virou preto e cinza Virou preto e cinza Rá, quantas vezes com a corda no pescoço Rá, bater o boi E pra nós deixar o osso E quem não queria mandar um Foda-se pro sistema e tá no topo Condição pra coroa Pra tirar solução do problema do bolso Pra me libertar dos paradigmas Os parte faria Pra morar na areia do mal Uma dama ao whisky Viver de marola e de poesia Rá, eu sei que o dinheiro é ilusão Mas ambição não E no topo do morro Geral querendo chegar Cê vai ser atropelado Se não sair de um lugar Siga a ordem natural Aniquilei os inimigos E desbanquei os paga-pau Os B.O. na quebrada Os B.O. na família Os men não ganham a coroa frita O verde e a branca Alguns se aprumam Outros desandam E o foda é saber Que daqui 10 anos Não vão tá todos aqui Colava na banca Ah E colava na banca No meio da multidão Vejo que todos são iguais Eu sou mais um entre um milhão Que sonha com o mundo irreal No meio da multidão Vejo que todos são iguais Eu sou mais um entre um milhão Mais um entre um milhão Que sonha com o mundo irreal Com o mundo irreal E tamo longeão Da emancipação mental É Nós tamo junto Firmão 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 Via transmissão neural E tamo longeão Da uforria mental Nós tamo junto Firmão Firmão Lutando Via transmissão neural